Meu amigo Maromba ShapeSimetria postou essa imagem lá no seu canal e eu vim aqui fazer a minha reação. Dizem que esse rapaz foi multado por andar com a viseira aberta, mas ele não tem culpa né? Agora vamos reagir a foto. É, realmente não tem como ele fechar essa viseira né? Coitado, vai se encher de multas. Deixa o like, se inscreve aí, valeu!